Artesã há 27 anos, Aldenice sempre gostou de trabalhar por conta própria e viu em sua criatividade uma maneira de ganhar dinheiro. Desde muito novinha, uns 9 anos, comecei a fazer crochê, aí fui me aperfeiçoando, aí depois bonecas de pano, aí agora eu me apaixonei pelo feltro, aí tudo que eu vejo na internet, eu aprendo sandália, bordar sandália, tudo eu faço. O esposo de Aldenice mudou de ramo apenas 7 meses, quando decidiu seguir os conselhos da esposa e se dedicar a algo que ele realmente gostasse de fazer, que também desse lucro. Foi então que ela apresentou para ele algo diferente e inovador. E luminárias de PVC que dão um retoque a mais em uma decoração. Logo que eu saí de onde eu trabalhava, estava sem fazer nada e estava precisando de algo, alguma ideia para começar a ganhar dinheiro. Eu saí de lá porque eu já estava há bastante tempo, já estava um pouco desgastado, não era ruim, eu trabalhava, era bom, só que eu precisava de algo diferente. A gente viu algo diferente aqui que não tem na cidade de Porto Velho, que foi que a gente viu as luminárias de PVC. Minha esposa viu primeiro, me mostrou, aí eu comprei a máquina PVC, eu conseguia fazer, aí eu consegui fazer as primeiras peças, fui fazendo, fui me aperfeiçoando cada vez mais e fui começando a ganhar dinheiro através da luminária em PVC. Como estava difícil para encontrar o espaço para expor os artesanatos, eles viram nas redes sociais uma forma de apresentar os produtos ao público e olha, funcionou muito bem. A Aldenice faz todo tipo de artesanato. Aqui nós temos algumas das coisas que ela faz e é impressionante, uma coisa mais linda do que a outra, não é Aldenice? Fala para a gente, você faz sobre encomenda, as pessoas te pedem algum tipo de artesanato que você ainda não fez, você faz? Bom, eu faço todo tipo de artesanato, o que eu não sei eu procuro aprender, aí as pessoas me encomendam, aí eu faço tapete de crochê, jogo de banheiro, de cozinha, capa de liquidificador, tiarinhas, cada uma mais linda que a outra, faço também faixa para bebê, bonequinha para banheiro. O que eu encontro na internet, que eu ainda não fiz, eu faço. No momento, a nossa loja está sendo a nossa casa. Aí a gente começou a comprar os kits de MDF para aniversário, aí eu faço personagens em feltro, boneca de pano, tudo que for para festa, casamento, aniversário de criança, infantil, adulto, a gente está fazendo. Na verdade, você faz, já não é mais um trabalho, é por amor mesmo. É por amor mesmo. Desde criança eu aprendi e vou fazendo. Jefferson conta que antes de decidir ser artesão, trabalhava como vendedor em um material de construção. Não era difícil, não era ruim, mas estava um pouco desgastado e eu estava procurando algo diferente. E lá eu trabalhava com material de construção. Lá também eu trabalhava na área de iluminação. Então eu já sabia um pouco de ligação elétrica, porque não é só a arte de fazer a luminária, tem a parte elétrica também. E nisso eu já sabia um pouco, fazer a parte de tomadas e a parte de ligação em teto também, que é as luminárias de teto. Hoje o casal tira o sustento da venda desses artesanatos e também com a decoração de festas. Eu, quando eu trabalhava fora, eu gostava, mas não preenchia o meu tempo. Eu estava lá no trabalho, mas eu estava pensando, ah, eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, sempre pensando nos artesanatos. E hoje eu faço o que eu gosto. Aí eu tenho motivação todos os dias, aí eu vou aprendendo cada dia mais, vou olhando na internet, é assim, a gente olha, não é só olhar e ver alguma coisa, e sim praticar. Tem gente que fala, ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu também tenho coisa que eu não sei, mas eu vou olhar e aprendo. Mas só aprender tem que fazer. Eu sou dona do meu próprio negócio, entendeu? Eu sou a minha patroa.